Música Dezenas de famílias de sem terras estão acampadas às margens de um ramal próximo à rodovia C10 que liga a capital ao município de Porto Acre. O grupo aguarda por uma decisão judicial para definir a situação. No mês de agosto do ano passado, dezenas de famílias de sem terra foram retiradas da fazenda Vista Alegre, localizada em um ramal no quilômetro 7 da estrada de Porto Acre. Segundo os líderes do movimento, moravam na área de aproximadamente 800 alqueires, cerca de 100 famílias. Com tudo o que conseguiram levar do campo, se instalaram na beira do ramal que dá acesso à fazenda. Os sem terra justificam que invadiram a propriedade porque ela não é documentada. Depois de algumas semanas morando precariamente nos barracos, as famílias desocuparam a estrada e retornaram à fazenda Vista Alegre, confiantes de que a saga pela terra havia terminado. Contudo, no mês de dezembro, sofreram uma nova ação de reintegração de posse. Foram retirados pela segunda vez da área e tiveram que voltar para a beira da estrada. No local, convivem com animais, falta de água potável e alimentação insuficiente. Entre o grupo estão idosos, deficientes e crianças. Os sem terra alegam que retornaram à fazenda aconselhados por um político que apareceu por aqui na época da campanha eleitoral de 2014. O suposto candidato teria garantido que ao final das eleições o governo negociaria a área com o proprietário e entregaria a posse dela às famílias desabrigadas. Ele disse que era não sei o que do governo lá e que ia ajudar nós, né? Ele ia ficar lá dentro junto com a gente, mas aí não apareceu, só foi promessa. Cientes de que foram enganados, os sem terra aguardam até agora o fim do recesso do judiciário. Segundo eles, um representante do movimento dos direitos humanos acompanha o caso e ajudou as famílias a entrar com a ação requerendo a posse da fazenda. O que a gente está querendo aqui é que as autoridades olhem pela gente, por causa que a dificuldade que nós estamos passando aqui, talvez vocês mesmos vejam o que a gente está passando aí e o que estão fazendo com a gente aqui não é justo, o que estão fazendo com a gente não é justo. Nós não queremos outra coisa, nós só queremos trabalhar, nós só queremos nossas terras, só queremos uma terrazinha para a gente trabalhar. Nesta terça-feira, completou um mês da última reintegração de posse. E as famílias alegam que não receberam no local nenhum representante do poder público nesse período. Na época da campanha eleitoral, até agências de publicidade estiveram no local para filmar o acampamento. Música 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 Música